Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre esse desabafo do apresentador Ratinho, ele que concedeu uma entrevista recentemente e atacou duramente os lacradores de plantão, especialmente aqueles que em determinados governos faziam campanhas em favor da Amazônia, faziam músicas em defesa do Pantanal e que de repente, quando as coisas começam realmente a esquentar, quando as coisas realmente começam a se tornar mais graves, eles resolvem simplesmente silenciar diante de toda a dificuldade que hoje enfrenta o Brasil no aspecto climático e ambiental. Deixe seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos adiante. Muito bem, o apresentador Ratinho, ele concedeu uma entrevista duríssima. Nessa entrevista, ele detonou os chamados lacradores de plantão. Quem são esses lacradores? São aquelas pessoas que passam o tempo inteiro colocando para fora a sua grande capacidade, a sua grande inteligência sobre assuntos mais diversos e atacando os outros, e atacando os governos, principalmente os governos da direita. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Leonardo DiCaprio, que durante o governo Bolsonaro gravou vídeos, fez manifestações no Twitter, hoje está proibido no Brasil, voltou a ser proibido no Brasil. Passou rapidamente aí, não é? Um momento em que o Alexandre de Moraes foi ludibriado, mas o próprio Elon Musk já está buscando uma forma de resolver as suas pendências judiciais e voltar o país, o Twitter de vez aqui no Brasil. Mas o Twitter foi a principal ferramenta de manifestação dos lacradores estrangeiros. O caso do Leonardo DiCaprio, que é um ator famoso e que na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele simplesmente bateu pesado demais, alegando que realmente o governo da época não cuidava da questão da Amazônia, não cuidava da defesa do meio ambiente, dos animais. Teve a Anitta, lembra daquela história das girafas da Amazônia? Mas bem, voltando aqui ao Ratinho, ele criticou o Leonardo DiCaprio, inclusive com termos bastante duros. Falou sobre a jovem Greta Thunberg, que é uma jovem que já apareceu até na ONU, que ganhou projeção internacional por conta de sua aparição na Organização das Nações Unidas. E qual o grande objetivo da sua aparição? Exatamente, levantar a bandeira da defesa ambiental nos países latino-americanos, especialmente no Brasil, na época do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que depois do governo Bolsonaro, as coisas ficaram bem mais graves. O noticiário fala sobre isso, mostra isso, mostra que a questão ambiental realmente não é uma prioridade para o suposto governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e do PT. E, aliás, eu nem sei por que é que a Marina Silva, que se apresenta como tão grande defensora da causa ambiental, ainda continua como ministra do meio ambiente. Será que é para ficar culpando as questões climáticas? É o clima que está provocando isso? As queimadas na Amazônia e no Pantanal, em todos os lugares do Brasil? Ou então como o próprio Lula, que recentemente colocou a culpa nos bombeiros. São os bombeiros que estão fazendo corpo mole para não evitar esses incêndios, ou então para não conter como deveria o avanço dos incêndios. Imagine, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, já se manifestou sobre isso, em defesa dos bombeiros e contra essa fala. Mais uma, três loucada do boquirroto presidencial. Mas, olha, realmente Greta Thunberg merecia uma reprimenda, porque está faltando a presença dela. Está faltando a presença do Leonardo DiCaprio. Mas também faltou o Ratinho falar sobre o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Marisa Monte, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown. Ele falou sobre muitos dos artistas lacradores, especialmente aqueles acobertados pelo manto protetor da Rede Globo de televisão. Mas esqueceu esses aqui do Brasil, não é? Eu tenho aqui a fala do Ratinho, onde ele coloca muito claramente a sua indignação sobre essas figuras dantescas da cena ambiental. Ouve aí. Cadê os artistas que defendiam tanto a Amazônia? Onde é que vocês estão, cambada de vagabundo? Onde é que vocês estão, cambada de pilantra? Cadê os franceses, os noruegueses? Cadê o... 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 Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, seu vagabundo. Onde é que você está, velhaco? Onde é que você está? Ninguém vem, fala nada, todo mundo quieto. É tudo politicagem, safadeza, porra. Ninguém está pensando no Brasil, está pensando na politicagem, bando de safado. E é isso? Estou jabando com a Amazônia lá, porra. A imagem do Brasil lá fora é uma vergonha. Está queimada. É a imagem da queimada. Como não é imagem da queimada, é imagem de tiroteio no Rio de Janeiro. É isso que a gente vende lá pra fora. Como é que você quer que o turista venha aqui? Realmente a situação do Rio de Janeiro é também bastante grave, como bem lembrou aí o Ratinho. Depois eu quero falar aqui sobre um vídeo que foi publicado no seu canal pelo escritor e ex-policial, Rodrigo Pimentel, autor do livro Tropa de Elite, que gerou o filme, inclusive com continuação, duas partes do filme Tropa de Elite. Ele coloca que realmente é lamentável. Nos últimos duas semanas, sete pessoas sofreram ataques de traficantes no Complexo da Maré. Inclusive, no dia anterior, uma jovem de apenas 14 anos foi baleada. Ela estava lá com seu pai para resolver um problema de passaporte e foi baleada ao entrar, por engano, no Complexo da Maré. E o curioso, ali fica naquela divisão entre as linhas vermelha e amarela, uma das divisões de grande tráfico perto da Avenida Brasil. E aí o Complexo da Maré... O Rio de Janeiro continua sendo uma cidade muito bonita, mas infelizmente é lamentável. Muita gente ainda vive do turismo e é importante que se faça alguma coisa e que não se divulgue essa imagem negativa do Rio. Mas não é a imagem negativa, é a segurança das pessoas. É o governo do estado do Rio de Janeiro, a prefeitura municipal do Rio de Janeiro, que precisam enfrentar o tráfico de drogas e deixarem de se acompliciar com traficantes, como acontece, inclusive, com autoridades nacionais. Nós já vimos inúmeras denúncias sobre essa questão. Mas enfim, voltando a falar sobre o ratinho, voltando a falar sobre a questão ambiental, são problemas do Brasil que precisam ser resolvidos mais que determinadas figuras que só querem ganhar palco, só querem ganhar estrelato falando sobre coisas com as quais elas realmente não estão preocupadas ou realmente não estão comprometidas. Caso aí, que citou o ratinho, e também esses que nós mencionamos que o ratinho deixou de citar, mas que deveria ter mencionado. Outra questão bem rápida agora, essa decisão que o Supremo Tribunal Federal está analisando, é um absurdo, mas é a retirada do termo mãe daquelas mulheres que se consideram trans e que estão em trabalho de parto. Lá naquele fichário do SUS, o Sistema Único de Saúde, não se pode mais colocar o termo mãe. É uma defesa do PT, do Partido dos Trabalhadores, e sim o termo parturiente ou gestante. Não mais colocar o termo mãe porque seria um termo exacerbadamente feminino. O que você acha disso, hein? Tony Rodrigues, a Lenda Notícia.